Música Vereadores da região que participam da marcha dos vereadores na capital federal tiveram um susto na tarde desta quinta-feira. O sistema de refrigeração do Airan Hotel, localizado na Asa Norte da capital, incendiou, causando a interdição do estabelecimento. De acordo com o vereador de Teutônia, Gilberto Antônio Frigo, nenhum dos participantes da marcha estava no hotel quando as chamas começaram. Além de Frigo, Marili Vogel e André Bomer, que ocupam os cargos de presidente e vice-presidente da mesa diretora do Legislativo de Teutônia, estavam no evento e hospedados neste mesmo hotel. Frigo disse que no fim da tarde da quinta-feira, todos foram chamados para retirar os seus pertences e seriam reacomodados em outro hotel da rede em Brasília. Cinco caminhões de bombeiros foram deslocados para conter as chamas no Airan. O incêndio teve início antes das três da tarde e o trabalho para o combate ao fogo durou cerca de duas horas. A marcha dos vereadores terminou nesta sexta-feira, quando os participantes entregaram um documento no Congresso Nacional, pedindo a mudança do Pacto Federativo, que atualmente transfere menos recursos da União para os municípios. A ação é organizada pela União dos Vereadores do Brasil e reúne mais de 1.500 representantes das cidades do país em Brasília. A ação é organizada pela União dos Vereadores do Brasil e reúne mais de 1.500 representantes das cidades do Brasil e reúne mais de 1.500 representantes das cidades do Brasil.